Hoje a Igreja celebra a comemoração dos fiéis difuntos. Iniciamos assim mais um programa, o Salmo do dia. E o Salmo deste dia, dessa comemoração especial que a Igreja tem, é o Salmo 26 e 27, que nós vamos ler a quarta estrofe que diz Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Desde o Antigo Testamento foi se desenvolvendo na fé de Israel a esperança, a esperança da vida eterna, mas também a relação de respeito por aqueles que faleceram e os locais onde eles são sepultados. E na Igreja vai desenvolver essa celebração muito especial, onde nós rezamos pelos nossos entes queridos, aqueles que nos precederam. Que o seu corpo foi depositado na terra ou até foi cremado. E que nós entregamos a eles a Deus a misericórdia divina, com firme confiança na vida eterna, como diz o salmista, Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. E Jesus, no Evangelho de hoje, vai dizer, Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quando o salmista fala de ver o Senhor na terra dos viventes, a terra dos viventes é na terra daquele que vive, na vida eterna. E Jesus, no Evangelho, vai dizer que a vida eterna é crer no Filho que foi enviado pelo Pai. Nós cremos no mistério da Santíssima Trindade, um só Deus, em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Pai envia o seu Filho, Jesus, que assume a nossa natureza humana, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, assumindo a nossa natureza humana, para morrer numa cruz e ressuscitar, para nos comunicar da vida eterna. Crer em Jesus é viver da vida eterna, que é a própria pessoa de Jesus Cristo. Por isso que já nesta vida, quando nós cremos, aderimos a Cristo, nós começamos a partilhar da vida eterna, que é próprio, dele próprio. Que nesse dia tão especial, rezemos pelos nossos entes queridos, visitemos os túmulos deles, com toda piedade, sabendo que essa é uma autêntica obra de misericórdia. E assim nós concluímos rezando mais uma vez a quarta estrofe, do Salmo 26, 27, que diz Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Amém.